Oi amores, vamos fazer o nosso sanduíche. Pão de forma já com manteiguinha. Vamos montar aqui queijinho. Vamos montar salaninho. Vamos montar aqui tomatinho, cebola, um queijinho só por cima, ó. Vamos fechar e esperar. Pronto, amores. Se gostou, se inscreve no canal, tá, pessoal? Tirar aqui agora, ó. Oi gente, bom dia. Vamos tomar um cafezinho, amores. Vamos comer um melãozinho e sanduíchezinho de queijo, tomate, cebola e salame, tá, amores? Vocês vão ver o vídeo aí completo. Vamos esconder uma goiça. Hum, muito bom. Vamos. Vamos. Hum, muito bom. O que é isso? Tchau, tchau. Hum? 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 Hum 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 Me lembrei, gente, que o sanduíche tá quente. Tem que comer logo ele pra misturar. Tem que comer, gente. A cebolinha dentro é gostosa demais, né? Hum, comatinho. 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 Hum. Hum, comatinho. Hum, comatinho. Hum, comatinho. Hum, comatinho. Hum, comatinho. Hum. Hum. Hum, comatinho. Hum. 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 O que é isso? E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Bom dia, amores E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí